E você foi pra NBA, deixa eu entender O que você foi fazer lá na... Ah, deve essa Pois é, porque do nada Do nada, ele me aparece Nos stories, no headquarters Dentro do Orlando Magic Eu falei, o que? Ele já foi pro Orlando? Tipo, eu falei, o Tonhão já saiu Pulou pra lá? Pois é, eu acho que eu tô no momento bom de estar Fazendo, participando de um podcast aqui Porque é de falar sobre essas Experiências que eu tô super recentes, fresquinhas Tipo, em um mês Eu tava na seleção brasileira e também tava Dentro de um clube Da NBA, assim Tendo reuniões e palestras com os principais Executivos de uma franquia da NBA Muito bacana, muito foda, muito legal Uma das palestras foi sobre Branding Você quase morreu, né? Eu quase morreu, adorei estar ali, mas assim Sabe o que foi muito legal pra mim? Foi muito legal estar ali e viver Aquilo, e olhar como eles fazem Como a NBA, que é a nossa principal referência E sonho e tal, como eles fazem Como eles aplicam As técnicas de branding e tal Foi muito legal A Shelly Wilkes, a mulher que domina essa área lá dentro Só que ao mesmo tempo Foi muito bom de ver Que não As técnicas são muito parecidas com o que a gente faz aqui É óbvio que a gente não tem as mesmas ferramentas E o mesmo investimento pra isso tudo acontecer Mas o que a agência, que a Olde, sempre praticou aqui É muito parecido com o que eles De toda a visão de rede social Toda a visão de marca mesmo De construção de identidade e tudo A relacionamento com o fã e tal Que também envolve isso Nessa parte específica, né? Foi muito legal ver isso, assim Que a gente não Eles não fazem nada Que a gente não saiba fazer também Algumas pessoas aqui no Brasil sabem fazer Só que eles têm uma vivência muito maior Uma visão muito maior E uma equipe É outra coisa É enorme É muita gente, assim Trabalhando com marketing Deve ser umas 30 pessoas Mas assim, agora Isso de uma equipe De uma equipe Mas a experiência com o Orlando Médica Não é da NBA, galera É da equipe É um, é só É, é muita gente Não, é surreal Não sei nem como A gente também visitou A equipe da D-League Do... O Lakeland Médica O Lakeland Médica Que é associado ao Orlando Médica Ali foi muito Uma outra experiência super bacana Porque também está numa realidade Muito mais próxima da nossa É bem mais próxima mesmo Assim, tanto Tecnicamente até inferior, eu acho Dentro de quadra mesmo Mas de estrutura É bem parecida Mas também tem Lados bem mais desenvolvidos Que a gente O ginásio Com um telão bonito Passando lances E... 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 E highlight Não sei o que A gente não tem Quase no ginásio do Brasil Pouco O ginásio do Brasil tem isso Enfim, outra Outra... A comunidade muito mais envolvida ali Pelo menos Que a maioria dos clubes Do Brasil Então foi bem legal Foi uma experiência E aquela coisa O Orlando Médica É uma franquia Que não chega no playoff Há... Há 10 anos Mais de 10 anos Não, menos, menos Acho que faz 10 anos Não, porque o... Eles chegaram... Foi acho que em 2018 Porque a... Eu... Vamos ver Hoje Sem ir para os playoffs É o Charlotte Hornets Porque hoje No dia dessa gravação O Sacramento já está classificado Então... Vamos conferir essa informação Depois Mas acho que Eu vou confiar em você Que está... Porque estava... Era o... Era o Vucevic O pivô do Orlando Magic Que eles jogaram Faz uns 5 anos 4 ou 5 anos Pode ser Pode ser isso E aí assim É... E mesmo assim Mas é uma equipe Que nunca está figurando Entre as principais Não E mesmo assim É uma das 5 que mais faturam E aí Dá aula para a gente aqui Que é assim O que que eles... Onde eles investem Então Eles querem ginásio cheio Todo jogo Público no ginásio É muito importante Para eles O entretenimento Por estar em Orlando Também é mais... Chama mais atenção Porque tem toda A relação com o público Que vai para a Disney Do turismo Do turismo Então você tem essa... Mas conseguiram capitalizar isso Essa identidade local deles De lá ver Estar em uma cidade ligada Puramente a entretenimento Não, eu sei Sabe como Eu vejo blogueira de maternidade Muitas vão Não sabem nem o que é basquete E vão lá E não vão em convite Pagam e tipo Vão uma experiência Para ter essa experiência De dar um deniviei Isso eles conseguiram capitalizar Muito bem E eles mostraram um pouco De como é isso Mas não só isso De como atrai mesmo Eles fazem promoções Para levarem grupos De colégio De igreja Para ter o ginásio cheio Uma coisa que eu aprendi lá Ou seja Eles têm departamento de venda Para cá Muito grande E foi As principais palestras Que a gente teve Foi com comercial E é uma coisa Que a gente tem Mais importante E foi muito legal Para a gente Essa viagem Foi oferecida É uma parceria Da Liga Brasileira Com a NBA Então ela já foi feita Na sede da NBA Nova York Há dois anos Ou três Antes da pandemia E esse ano Foi no Orlando Médico Ano que vem Deve ser em um outro perfil Mas assim E aí a gente A gente foi com Outros executivos A gente foi com executivos Do basquete brasileiro Mas dentro do Coisa A gente foi em três Foi eu Fui o gestor De todos os esportes lá E foi o diretor De esportes do Coisa E foi muito bacana A gente poder discutir Por exemplo Essa coisa do comercial Como a gente vai Vai precisar ter O Coisa A gente volta Muito fresco E assim Obrigado Obrigado Comprometido A atacar essas áreas A gente vai precisar Ter alguém comercialmente Para vender ingresso Para fazer Para fazer Para fazer Para fazer Esse tipo de coisa Então Isso foi muito bacana Foi muito legal Ter Ter Essa experiência lá E também Estar convivendo Com o pessoal do Coisa Nesse ambiente Que os caras cuidam De outras Várias modalidades Não é só o basquete Então E aí eu pude ter Esse contato Com eles Dentro de um clube Do NBA Falando sobre basquete Falando sobre o que é feito De melhor De basquete Então vai ser Vamos ver se o Coisa Evolui também Para esse lado Então A gente está comprometido A isso